Quanto mais te busco Mais desejo te buscar Quanto mais conheço a ti Mais desejo conhecer Eu achei o por ti Eu achei o por mais de ti Quanto mais te adoro Mais eu quero te adorar Quanto mais te amo Muito mais eu quero amar Eu anseio por ti Eu anseio por mais de ti Eu anseio por ti, Jesus Eu anseio por mais de ti Quanto mais te sirvo Muito mais quero servir Quanto mais me rendo Mais de ti recebo em mim Eu anseio por mais de ti Eu anseio por mais de ti Mais que tudo eu anseio Eu anseio por mais de ti Eu anseio por mais de ti Eu anseio por mais de ti